Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir, tudo se resume a caos, tudo desmolta Aê, 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 aê MC Estiango Livre em busca da casa grande, o que vocês querem ver? Sangue! A cerimônia marca o retorno do império achante, o que vocês querem ver? Sangue! Aê, 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 aê MC Estiango Livre, mas sabe, pensamento é mais longa MC que é tipo Django, referência tipo Django que é tu Mas eu faço freestyle aqui sem mulete Porque você é ratata, fãzinho de Jovem Pokédex Não é Jovem Pokédex, meu caro, tô fora da Pokédex Sou normal, mas eu sou raro, aí Posso te falar, meu caro, desculpa, mas eu posso te informar que eu também sou um cara caro Você pode até ser raro, suave e aqui não trave O J faz os versos pesados então não me grave Calma lá que você tá de greve Por isso seu talento não é raro, gasosa em greve Tá de greve mesmo, tudo bem Olhou pro patrão, chamou o funcionário, te filmou de greve Que é espanta quem? Aê, tudo bem? Depois que mostrou o vídeo não sobrou ninguém Não sobrou ninguém na sessão Você falou até do patrão nessa função Os cara tava batalhando do mais feio na improvisação Eu não entendi porque que eu tô batalhando com o campeão Nem quero ser o campeão, nem quero levar o troféu, meu parceiro Na verdade eu sou visionário Melhor do que um troféu, o que dinheiro é? Ele é um dicionário Realmente, ela é um dicionário Mas você tá ligado, que eu já faço freestyle necessário Aqui cê tá calejando e fica triste Porque eu sou de quebrada Ai cara, errei a renda Ah, errou mas pode voltar Tem que confinar se você não continuar É o Ratatá mais lançado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ratatá É isso, Ratatá 1 a 0 e tudo que vai Volta Ai, levanta a mão pra ficar bonitão, sem maldade Que maldade, sem maldade Que maldade, sem maldade Vai ficar bonitão Não Não Só o vento, só E aí Aí Vô, 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 vô Vô, 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 vô Ratatá Ratatá, ratatá Tranquilo, vê se pode E aí, o Trump vai morrer pro Travis Corot? Não sou brincadeira Sim, maldade, mas cê sabe que eu já faço fritali Por isso que eu te mato nesse baile Falou de Corot, mas você é feio igual cacto Tipo o Corot, vou matar, por isso cê sobe rápido Ai, eu subo rápido, te faz eu não pensar Cê tá rimando Tá, tentando respirar Aí, não tô entendendo o que cê quer falar Cê é coco, rapaz? Eu tô rimando Tá, tá, tá Mas cê sabe que rimando agora Cê é feio, cê tem osmose Eu não tô entendendo o rimando Ratatá Você é o ratatá, realmente Sua cara tem leptospirose É porque eu tô fazendo uma salada de fruta com abacaxi Aí, tá entendendo aqui Eu quero ver você Mas cê sabe que rimando JP faz o freestyle, então nunca se esqueça Por isso cê sabe que eu nunca tô aqui nesse baile Mas sabe que esse aqui é o detalhe, não obedeça Por isso que eu já faço essa rima pesada Mesmo sendo escuro as ideias já esclareça Cê pode falar até de abacaxi Me chamam de abacaxi Pois mesmo picotadinho a coroa tá na cabeça Aí, meu mano, posso te falar aqui na virtude Que se foda se você é rei, tá de coroa Que se foda rei, o que importa é a atitude Aí, posso te falar aqui no império Meu mano, na moral, eu vou levar isso a sério Posso te falar na rima, eu vou progredir Então, vou ter que cortar o abacaxi Meu mano, eu não sou rei Tô mais pra imperador, pelo amor Você não faz o freestyle e a rima que é rara Por isso eu posso ser até o imperador cusco Virando lhama e cuspindo punch na sua cara É isso mesmo, cê não faz o freestyle Terceiro! 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 Cês tão morto em quebrada Chuva do caralho, vamo animar, mano Peraí, depois de 10 anos, de novo Peraí Peraí Esperava o que, cara? Bata esse cara no tráfego! Bata esse cara no tráfego! Bata esse cara no tráfego! Ei! 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 Bata esse cara no tráfego! Bata esse cara no tráfego! Ei! Bata esse cara no tráfego! Ei! 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 O pessoal tá na brisa do Ratatá Ei! 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 Você falou que o rei, meu mano, não era coroa Tinha que ter atitude Na verdade, meu mano, o rei Posso ter até minha magnitude A questão não é que eu me sinto inalcançável A questão é que eu sou de fato Por isso que quando eu rimo agora Todos os emissos me chamam de chato É magnitude, você falou que é rei Não sei se você vai alcançar nem sucata Meu mano, é que todo mundo quer ser rei Um dia hoje, todo mundo quer ser magnata É ouro e prata Geral que é no ouro e na prata Nem dá vida na lata Humildade é muito mais que ouro, meu cara Realmente, mano, não é magnata Você tá ligado? Rap, eu afeto Por isso Jota faz a rima Sensata, mano, sabe que eu não sou magneto Jota faz a rima boa Tá no abismo Sem esse antro Pocentrismo A diferença é que dos cona Eu atraio ferro e não tenho magnetismo Bom, é magneto, mano Com certeza não é A comparação foi errada Pô, a certa era o professor Xavier Mas é porque com você eu tô de brincadeira Se eu não tivesse chovendo pra te ganhar Eu tava até sentado numa cadeira Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade A questão cê não é ser um cadeirante Sabe que rimando você é chato Cê não escutou Jesus, tio, levanta e anda Capítulo 3, versículo 4 Faço fritar ele, mano, de verdade Agora eu chego aqui na estrada Mesmo eu já conheci vários MC e cadeirante Que comparada você tinha mais caminhada Jair, cê falou do versículo, meu mano Só que nenhum versículo na tua mente entra Posso te falar, meu mano Agora por que o Ratatá te aposenta? Cê falou que eu sou chato Por que ninguém me para Minha mente te esquenta É por que eu sou muito chato Tipo o Juggernaut Na minha mente, tu não entra Ei, 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 ei Tipo o Juggernaut Eu não entro Mas cê sabe que você é um zé Como cê fala, mano, que eu não entro Se você disse que o professor Xavier Cê não tá entendendo Jota faz a rima, cê é o pior Na verdade fala inglês Ninguém se importa Por isso sua rima é nobody's door Ah, professor Xavier, meu mano Que eu posso te falar Nem precisa ser mutante, mano Só sendo professor Eu posso te ensinar Posso te falar uma coisa aqui no free Ah, nem vou mais remar, mano Realmente a questão cê pode ensinar Cê tinha falado até de versículo Mano, realmente cê pode ensinar Essa aqui a fita é no outro capítulo Mas cê sabe que rimando agora Meu mano, cê passou do prefácio Eu sou Jesus ensinando a andar sobre as águas Cê é Pedro, mas quando é comigo é mais fácil Pô, mano, aí na moral Só vou te falar uma coisa, meu cara Eu nem vou pinpenhar pra rimar Porque agora tu vacilou Sabe por quê, meu mano? Posso te falar porque tu vacilou na visão Nem me peguei Porque tu acabou de falar o nome de Jesus Então, pô Pô, na moral, mano Um dos flows mais originais que eu vi Dos dois, mano Foda JP tem um flow original pra caralho Moleque tem um flow original sasso Outro querendo dar vaca E aí? O peixe grilado Vamos votar, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das irmãs do JP Barulhos, barulhos pro Ratatá É isso, Ratatá na semifinal Ô, louco Vai pedir nada